É uma grande honra e privilégio da Universidade do Estado do Rio de Janeiro receber a todos para a entrega do título de doutor honoris causa ao escritor Ariano Suassuna. Antes de iniciarmos esta solenidade, teremos uma apresentação em homenagem ao nosso ilustre convidado do grupo Pro Culturas Populares, do Laboratório de Programas e Culturas Populares e Folclóricas da UERJ, onde o maracatu merece especial deferência. Símbolo de resistência dos negros de Angola à dominação portuguesa e, consequentemente, à escravidão da Leymar, os movimentos de sua dança lembram o ato de remar, remar rumo à liberdade perdida. O maracatu também representa a alegria de celebrar a vida. O encontro entre duas culturas distintas, que, partindo das novas perspectivas que o encontro possibilita, cria novas linguagens. É com imensa satisfação que reunimos a equipe de Pro Culturas Populares, com ênfase no folclore, bolsistas e alunos do Instituto de Educação Física e Desportos da UERJ, para apresentar à comunidade nossa contribuição à preservação das raízes de nossa cultura. Com vocês, o maracatu da UERJ. O maracatu do Instituto de Educação Física e Desportos da UERJ. O maracatu do Instituto de Educação Física e Desportos da UERJ. Nossa Rainha já se coroou. Nossa Rainha já se coroou. Nago, 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 Nago. Nossa Rainha já se coroou. Nossa Rainha já se coroou. Nago, 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 Nago. Nossa Rainha já se coroou. Nago, 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 Nago de Educação Física e Desporto da UERJ. Somos alunos da disciplina Educação Física, Folclore e Cultura Popular. Pertencemos ao Laboratório de Programas de Culturas Populares com ênfase no folclore. Estamos muito felizes por estar participando desse evento em homenagem ao nosso mestre Ariano Sossuna. Vamos agora apresentar os nossos personagens. Eu sou um lanterneiro e meu papel neste cortejo é iluminar o caminho dos meus reis. Eu sou a porta estandarte, porto e transporto o símbolo máximo da minha nação. Eu sou a tribo africana. Neste cortejo, represento a África mãe, as origens do maracatu. É um remetimento ao tempo histórico para justificar a fase atual. Eu sou o índio, represento a tribo brasileira. A minha é de curiosidade. Eu sou a baliza. É minha função abrir o caminho e alegrar os meus reis. Eu sou a baiana cativa. Represento a fase cativa da baiana brasileira. Nós somos as baianas. Representamos o carnaval carioca, as matriarcas, as responsáveis pelo movimento da criação das sociedades carnavalescas do Rio de Janeiro. Nós somos os tocadores. Abram alas para os percusionistas. Nosso papel é dar sustentação rítmica ao cortejo. Nós somos os reis brancos. Nós somos os reis brancos e representamos o ocidente, a cultura branca na formação do povo brasileiro. Nós somos os reis negros. Eu sou a rainha. E esta é minha corte real. Para quem todo o maracatu é feito. Somos os mais legítimos representantes dessa tradição. O maracatu é um cortejo em homenagem à nossa coroação. Nós somos os reis brancos. Nós somos os reis brasileiros. A partir e com o reinado branco e o reinado negro. Somos o Brasil nobre. Eu sou o capoclo, o lanceiro. Represento o abre-alas. E defendo o maracatu com a minha lança e com a minha alma. Eu sou a dama do passe. Minha obrigação é portar a calunga, um totem com poderes sobrenaturais. E represento o poder religioso e político de nossos chefes. É a emanação divina. É muito mais. Com ela eu danço, invocando proteção mística à minha majestade. Maracatu Maracatu Meu reinado Perdi De Luanda me esqueci Agora, meu encanto, neste mundo és tu De São Paulo, de Luanda, me trouxeram para cá E, calunga, 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 me trouxeram para cá E, calunga, 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 me trouxeram para cá Minha mãe chorava, calunga, eu baixinho cantava, calunga, maracatu, maracatu, eu acalunga Meu maracatu é da coroa imperial Meu maracatu é da coroa imperial É de Pernambuco, ele é da casa real 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 Meu maracatu é da coroa imperial Meu maracatu é da coroa imperial Meu maracatu é da coroa imperial É de Pernambuco, ele é da casa real É de Pernambuco, ele é da casa real É de Pernambuco, ele é da casa real Meu maracatu é da coroa imperial 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 É de Pernambuco, ele é da coroa imperial É de Pernambuco, ele é da casa real 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 Nascida em Nossa Senhora das Neves No dia 16 de junho de 1927 Ariano cursou a Faculdade de Direito do Recife Em 1946 Onde no ano seguinte Teve o seu primeiro contato com o teatro Com a sua primeira peça Uma Mulher Vestida de Sol Foi membro fundador Do Conselho Federal de Cultura E diretor do Departamento de Extensão Cultural Na Universidade Federal de Pernambuco Onde exerceu uma forte influência No desenvolvimento E no conhecimento De formas de expressões populares E tradicionais em Recife Dedicou-se também A prosa de ficção Com a publicação do romance Da Pedra do Reino E O Sangue do Vai e Volta Laureado com o Prêmio Nacional de Ficção Conferido em 1972 Pelo Instituto Nacional do Livro Eleito em 1989 Para a cadeira número 32 Da Academia Brasileira de Letras Ariano só vem confirmar Que é um homem de ideias E que sua arte provoca Onde quer que chegue Foi secretário da Cultura de Pernambuco Onde desenvolveu um amplo trabalho De divulgação e resgate Da Cultura Popular Nordestina E para iniciarmos esta homenagem Convidamos para a mesa As seguintes autoridades A magnífica reitora Da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Professora Nilceia Freire O Ilustre, Convidado e Homenageado de hoje O Acadêmico Ariano Suassuna Aplausos 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 da Subreitora de Pós-Graduação e Pesquisa, professora Maria Andréa Rios Loyola, professor Israel Felsen Schwalbe, diretor do Departamento de Fomento ao Ensino para Graduados. O Subreitor de Extensão e Cultura, professor André Lázaro. O Diretor do Centro de Educação e Humanidades, professor Lincoln Tavares da Silva. O Diretor do Centro de Tecnologia e Ciência, professor Nival Nunes de Almeida. O Diretor do Centro Biomédico, professor José Augusto Fernandes Quadra. A Diretora do Centro de Ciências Sociais, professora Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves. E a coordenadora do Programa de Culturas Populares e Folclóricas da UERJ, professora Maria José Alves da Silva Oliveira. Convidamos a todos para ficarem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convidamos a todos para fazer a beição do Centro de Tecnologia e Universidade do Centro Biomédico. Convidamos a todos paraレ stabbedias do Centro Biomédico. Convidamos a todos para o Centro Biomédico. Convidamos a todos para des两 anos em que se despegueς, professora Maria Bastos ausmédio. Convidamos a todos para Baconas de Tuóricos Europas. Convidamos a todos para mascotas, professor Tar Überras do Centro Biomédico. Ouvir o limpeirante, a margem de pátria O herói cumprido, o vento de um pante O sol da liberdade, o rai, o fúbio Brilhou no céu da pátria, o vento de um pante Chutei o rai, a vontade Conseguimos honrar com o Brasil forte Em seu ser, ó, de verdade Desafio nosso peito à própria morte Com pátria amada, o vento de um pante O Brasil, o vento de um rai, o rai De amor, de esperança, a terra, a terra Se Deus formou o céu, o vento de um pante Vai, 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 vai Gigante pela própria natureza Ele é o fúbio, o vento de um pante O vento de um pante É a grandeza, terra adorada E que o Brasil é o Brasil com pátria amada Dos filhos de um pante O vento de um pante Pátria amada, Brasil O vento de um pante Vem dar diretamente, ver se frente, ao sol, o ar e a luz, o céu, o mundo. Pura do Brasil, corão da América, iluminada com o mundo. Tudo que a terra, a carida, e os tesouros brilhos, celtos, tem mais flores. Moram fora, quem vai se dar, nossa vida nunca tem mais valor. Por parte a paz, por parte a paz, por parte a paz, por parte a paz, por parte a paz. Vem dar que o amor é o mesmo desejo, a luz é o mesmo desejo, a luz é o mesmo desejo. E digo, esse é o mesmo desejo, mas não vou com vitória no passado. Pura do Brasil, corão da América, isso em burgues, o centro da paz, por parte a paz. Por parte a paz, por parte a paz, por parte a paz. Por parte a paz, por partes a paz, por parte a paz. Rit watermelon, rito, 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 rito. E para abrir esta solenidade, passamos a palavra a magnífica reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora Nicéia Freire. Bom dia a todos, nosso homenageado, acadêmico Ariano Soassuna, colega vice-reitor, professor Celso Sá, demais colegas da mesa, a quem, cumprimentando a professora Maria José, cumprimento a todos. Nossa querida coordenadora do folclore na nossa universidade. Eu quero dizer que é com muita emoção que nós estamos por aberto a esta solenidade e quero dizer que é muito bom ver esse teatro lotado para homenagear Ariano Soassuna. Como sempre eu vou quebrar um pouquinho do protocolo, eu queria pedir aos membros do Conselho Universitário e do Conselho Superior de Ensino e Pesquisa aqui presentes que ficassem de pé. E eu queria agradecer, em nome da universidade, aos dois conselhos pela iniciativa e aprovação por unanimidade da autórdora de título de doutora honoris causa ao acadêmico Ariano Soassuna. Por favor. Faço de novo a palavra à nossa mestre de cerimônias, Renata. Para fazer a saudação ao nosso homenageado, convidamos a coordenadora do Programa de Culturas Populares e Folclóricas da UERJ, professora Maria José Alves da Silva Oliveira. Magnífica reitora, ilustre e convidado acadêmico Ariano Soassuna, e de mais autoridades da mesa, senhores e senhoras. No século passado, o nosso Conselho Universitário aprovou por unanimidade, como já havia acontecido no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, a outorga do título de doutor honoris causa a Ariano Soassuna. E hoje o presente do que era futuro o que queríamos, Ariano Soassuna está entre nós. A academia se curva ao seu trabalho. Há muitos anos, em um pequeno teatro Ipanema, no Rio de Janeiro, o espanto tomou conta de mim ao assistir o alto da compadecida. Nunca até aquele momento havia assistido ou ouvido alguma coisa semelhante. E daí em diante, o que mais desejei foi garimpar letras daquele escritor, que me mostraram o caminho de uma cultura que até então se encontrava tão distante. Destilaram diante de mim textos como A Farsa da Boa Preguiça, O Santo e a Porca, até consegui uma mulher vestida de sol entre vários outros que, para meu prazer, consegui encontrar. Então, posso dizer que Ariano Soassuna é importante na minha vida dentro desta universidade, tendo conseguido ampliar meu trabalho com alunos e estagiários ligados ao que chamamos de cultura popular. Mas o importante não é o meu caminho pelas mãos nada invisíveis de Soassuna. O importante aqui é Soassuna, ele mesmo. Falar de Soassuna é falar de um grande guerreiro, que, através de suas batalhas pela cultura popular e pelas vitórias alcançadas, conquistou o trono de imperador da seda do reino. Sua trajetória começa ainda bem cedo, ao mudar-se da capital para o sertão paraibã. Ali vai conhecer as gentes que vão pular a sua obra, que brota do chão rachado do sertão do Nordeste. Como brota essa gente colorida, de pele tostada pelo sol causticante, que trabalha e luta para sobreviver na natureza inclemente, na opressão, mas que não perde a alegria e a autenticidade. Temos tipos populares que povoam a literatura universal, retomados desde a tradição medieval, do romance de cavalaria, da comédia de l'arte, enfim, das diversas fontes literárias que viriam a consolidar a prosa e a poesia nordestinas. Em especial da tradição oral dos cantadores, encontramos a inspiração de uma obra rica, universal, porque fala de coisas simples, cotidianas, próximas do homem comum, e, por isso, tão próxima da alma de qualquer homem, de qualquer lugar do mundo. Só se não cria o que ele chama do seu reino mítico, mundo mítico. A partir dessa referência, mas, ao mesmo tempo, cria uma coisa única, particular, igual e diferente de tudo, ao mesmo tempo, e algo que nasce de várias referências. Mas não se parece com nenhuma delas, porque é novo. É uma espécie de síntese daquilo que chamamos de brasilidade. A obra de Sossuna traduz isso, afirma o que é de mais autêntico em ser brasileiro através de tipos universais, ao mesmo tempo que denuncia os poderosos que estão pouco preocupados com o povo humilde. Também fala da misericórdia dos fracos, demonstrando que os últimos são sempre os primeiros, sem deixar de reservar lugar no coração de Deus para os poderosos arrependidos. Seus personagens são a afirmação de um caráter brasileiro. A identidade brasileira aparece em Sossuna através dos marginalizados pela sociedade, mas que conseguem, com as suas manobras, entre aspas, enganar todos aqueles que o prejudicam sempre agindo de forma refinada, alcançando ao final de sua luta a vitória consagradora do gênio da raça brasileira sobre aqueles que tentam sufocá-lo. Esta é a proposta armorial de Ariano, realizar uma arte brasileira erudita a partir das raízes populares da nossa cultura, sem abrir mão desta perspectiva. E aqui repito o que disse a professora Terezinha Nóbrega, que foi a relatora do nosso processo. Disse a professora, em seu parecer ao Conselho Universitário, escritor nosso, brasileiro mais do que muitos, brasileiro no sangue, na medula, no cérebro, na postura, na vida. E, finalmente, agradecidos todos nós, mestre Sossuna, por tudo o que o senhor vem fazendo e continua a fazer pela nossa cultura e literatura populares, por nós. Viva o povo brasileiro, Sossuna, e, oportuno, o bravo povo do Nordeste e seus verdadeiros heróis, que tão bem representados estão em sua obra ímpar. E, humildemente, queremos completar o trabalho do grupo que aqui se apresentou. O Maracatu da UERJ é o seu Maracatu. É um tributo a toda a comunidade, senhora reitora, minha autora e sua... não deveria ser ela, não sei, não é? É uma licença poética que eu peço. E o doutor Ariano, aceite o nosso Maracatu como inspiração, nossa referência, grito de alma, insufocável. Melhor, a partir e com a alma que o senhor nos ensinou a cultivar, a alma do brasileiro, ser enquanto ser um país-nação. Agradecida, doutora Ariano. Agradecida a vocês. Convidamos agora a secretária dos conselhos, professora Maria Georgina Muniz-Woston, para a leitura da ata de concessão do título. Registro número 78. Aos 31 dias do mês de outubro de 2001, em sessão solene da Assembleia Universitária, foi realizada a outorga do título de doutor honoris causa ao professor Ariano Pilar Soassuna, por sua contribuição à cultura brasileira, retratando em suas obras, sua gente, seu povo, a terra e o homem integrados na beleza da arte de viver. Eu, Maria Georgina Muniz-Woston, na qualidade de secretária dos conselhos, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 1º da resolução número 86, de 1961, e por determinação da magnífica reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora Nilceia Freire, lava o presente registro que será assinado pelo outorgado, pela reitora e pelos demais membros da MIRO. Neste momento solene, será entregue o título de doutor honoris causa pela magnífica reitora ao acadêmico Ariano Soassuna. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, confere ao acadêmico Ariano Soassuna, o título de doutor honoris causa, por fazer do teatro o palco da sua originalidade, por desenvolver um trabalho de divulgação e resgate da cultura popular, em reconhecimento da sua trajetória acadêmica e grande contribuição à cultura brasileira. Aplausos E com a palavra, agora, o mais novo doutor honoris causa da UERJ, o acadêmico Ariano Soassuna. Por enquanto, a reitora já me avisou, eu vou só fazer um agradecimento, porque depois eu vou dar uma aula, tá certo? Então, muito obrigado e eu não vou gastar muita voz não, porque eu já tenho a voz, naturalmente, baixa, feia, fraca e rouca. Mas, agora, além disso, eu tô gripado. Se eu falar muito, agora eu não dou a aula. Então, muito obrigado a todos. E, para encerrar esta homenagem, passamos a palavra à magnífica reitora, professora Nilceia Freire. Eu, hoje, resolvi, ao contrário do que eu faço sempre, escrever alguma coisa, mas rapidíssima, porque eu tava com medo de ficar nervosa. Mas já tô, de qualquer maneira, e acho que não vou ler nada do que eu escrevi mesmo. Mas, a UERJ, hoje, tá em festa, o que nós, aliás, queremos fazer dela todos os dias, uma festa. Pra nós, é uma honra e um privilégio poder otorgar o título de doutor honoris causa da UERJ ao cidadão brasileiro Ariano Vilar Soassona. Nossa expectativa, que se materializa hoje, é que nosso homenageado possa, dentre tantas, distinguir esta homenagem como uma daquelas que se guarda no fundo da alma. Doutor Ariano, esta universidade tem tentado trilhar um caminho que pretende, de certo modo, fazer o que o senhor tem feito da sua vida. Formar sólidas alianças entre o popular e o erudito, entre a produção científica e cultural e o nosso compromisso social e entre a emoção e a razão. Percorrendo a galeria de otorgados com este título, na UERJ, que fazemos chegar às suas mãos hoje, podemos perceber o sentido plural e universal que tem norteado nossas escolhas. Desta galeria, constam nomes como Daniel Ortega, Tom Jobim, Elie Vizel, Raquel de Queiroz, Gui Bonciep, Milton Santos, Nelson Mandela, entre tantos outros. A partir de hoje, esperamos vivamente que, fazendo parte deste conjunto, o senhor passe também a fazer parte da nossa universidade, agora, sempre sua universidade, e que possamos estabelecer uma profígua e duradoura relação de parcerias e trocas em prol da cultura brasileira e de nossa identidade nacional. Muito obrigado, doutor Ariano Suassuna. Agradecemos a presença da diretora do Museu da Imagem e do Som, Marília Martins, o diretor cultural do Sesc Nacional, Álvaro Salmito, o assessor do Ministro da Educação e Cultura de Angola, professor Virgílio Coelho, e demais autoridades e representantes presentes. Desfazemos a mesa solene para termos o privilégio de assistir a aula espetáculo proferida pelo acadêmico e homenageado de hoje o mais novo doutor honoris causa da UERJ, Ariano Suassuna, com o grupo Gesta. Após a aula espetáculo, teremos uma apresentação do Grêmio Recreativo da Escola de Samba Império Serrano em homenagem ao nosso convidado especial. Eu percebi agora que eu não me dirigi a nenhuma autoridade. Eu morro de vergonha porque eu erro todas as coisas. Toda vez. Mas eu vou remediar o fato, eu vou me dirigir a magnífica reitora, aos professores da universidade, meus colegas de missão e agora de instituição. Eu me dou muito mal com esses instrumentos. Eu tento debater a eles e ele retribui. De vez em quando falha. Quando eu estava lá no gabinete da reitora mandar dizer que o grupo Gesta estava meio aperreado porque estava dando problema com o sonho. Eu já sabia, era eu, Dona Azar. Eu já dei várias entrevistas e não sai uma palavra. O microfone, o gravador se recusa. Então, se vocês, se vocês nos tiveram vindo, reclamem que eu... eu não vou brigar com essa raça não, que é poderosa e perigosa. Eu não sei se... Quando eu vim procurar o meu título, eu fiquei até acanhado porque a professora Maria José disse que no século passado deram o título, eu só vim receber agora. Mas, que faz um século. Realmente faz bastante tempo. Mas, eu sou muito ruim de viajar. Na sério, eu não gosto de viajar. E as pessoas pensam que eu só não gosto de viajar de avião. Não, eu não gosto de viajar de coisa nenhuma. Agora, avião é a pior que tem. Avião é a pior que tem. E não é por medo, não, que eu só conheço essa palavra porque eu vi no dicionário. Não sei planejo macho como eu. Eu não gosto de coisa nenhuma. Não entendo nada. Enfrento. Enfrento. E não demoralizo o nome do Sossuna, não. Enfrento. Sempre precisa, eu enfrento. Mas, quando pode, eu evito. Então, eu tive que vir aqui ao Rio no começo desse mês. Aí, eu me lembrei que eu tinha recebido o título de Doutor Moris Carlos da Universidade. E eu vim pra cá. Eu e meu filho, todos os que estão aí hoje comigo, meu ideal artístico, o carro é bom. Viu? Eu estava dizendo, eu divido a humanidade em dois grupos. Os que gostam de mim, concordam comigo, e os equivocados. Pois bem, tem muito equivocado que vive apelando pra eu morrer, tá certo? Pra ver se eu encerro essa luta em defesa da cultura brasileira. Mas, em primeiro lugar, eu já disse isso hoje, e repito, eu não pretendo morrer. Em primeiro lugar, é isso, tá certo? Eu já fiz minhas avaliações, não é bom negócio. Não aconselho a nenhum dos meus amigos. Os equivocados, se quiser, eu morro. Eu não dava jeito nisso, mas, a meus amigos... No setão da Paraíba, que é a minha terra, a morte é uma mulher, tem nome, chama-se a moça caetana. Um velho sertanejo lá na minha terra, tava doente, muito doente, sentia um calafrio no corpo, disse, ai meu Jesus, que frio, isso é bem a queiga da Caetana que já vem por aí, né? Pois bem, se Caetana me fizer, não adianta não, se ela me fizer uma traição por aí, eu sustento que toda morte tem alguma coisa de suicídio. Se a gente começa a concordar, a mulher se... ela vem, pega mesmo. mas se a gente não concordar, ela não pega a gente não. Agora, essa é a minha teoria, eu não sei se a teoria da morte é a mesma. Tá certo? No Nordeste, por outro, eu sou uma história muito boa, diz que na Semana da Paixão, um circo, lá no circo setanejo, ia encenar uma peça passada na época na época de Nero em Roma, perseguição aos cristãos, etc e coisa. Aí o diretor do circo, que era o diretor da peça também, foi ensaiar. Chamou o ator e disse, olha, você vai fazer o papel de um santo cristão. Então, você vem correndo, Nero joga você aos milhões, você vem correndo, tem essa pedra aqui, você tropeça, cai, o leão vem correndo atrás de você, o circo de um leão. Enquanto você é caído, fareja você todo, por milagre, entendo que você é um santo cristão e volta. Você entendeu? Ele disse, eu entendi. Mas me diga uma coisa, o leão já entendeu também? Eu disse, o leão já entendeu. Então, eu não sei, a minha teoria sobre a morte é essa, eu não sei se a morte já entendeu, eu não sei se a desgraçada da Caetana já entendeu. Mas, mesmo que ela me pegue, eu tenho um herdeiro aí, é bom, o cabra é bom, viu? É bom, ele é artista plástico e ele é teimoso como eu. Ele vai levar adiante a luta em defesa da cultura brasileira, mesmo que eu venha a morrer. O que eu não acredito. Bom, então, mostra o cabra aí. Levanta o dono, levanta o dono. É aquele ali. O cabelo é bom, sim. Hein? O cabelo é bom, sim. É mesmo, ele está vendo, é a mesma coisa. todo mundo diz isso. A coisa que ele mais parece comigo é o cabelo. Minha mulher, que está ali, minha mulher levanta também. Levanta. Então, ela fica preocupada, porque, desde que ela me conhece, eu até tenho pena dela, porque, eu gosto de contar histórias, mas minhas histórias são poucas. Então, coitada, ela já ouviu. A mesma história, não foi menos de 300 vezes, não. Então, às vezes, eu vou contando, quando eu olho para ela, eu tiro a vista, encaburado. Eu tiro para a pessoa, que ela dizia, é possível, é aquela. Aí, ela fica preocupada, ela ficava, desde o começo, porque, eu não sei se é porque, os caminhos do setor, são sinuosos assim, eu só sei falar, por arrudeio. Então, eu começo a arrudear, o assunto assim, e coisa, ela ficava preocupada, com medo, que eu não acertasse a voltar. Mas, eu acertava. Agora, eu estou ficando esclerosado, e eu não acertava. Às vezes, eu me dando, e vou embora, e não volto. Tá certo? Mas, agora, eu já me lembrei, é porque eu estava contando, que, eu vim aqui com o Manuel, meu filho, com o Dan, e, para procurar o Tito. Aí, ninguém me conhecia, eu entrei, aí, encontrei uma moça, eu perguntei assim, o andar, da secretaria, dos conselhos, é o 10, ela disse, tomara que seja, porque é o meu. Então, ela me reconheceu, eu não sei, eu não sei o nome dela, não sei o que você está por aí, se tivesse levando, que eu quero, eu quero me dirigir, aos alunos, dessa universidade, na pessoa dela, mas se não está, vocês digam a ela depois. Foi bem, mas, mesmo assim, eu não havia jeito, ninguém, eu não encontrava, ninguém que soubesse, eu já estava pensando, que eu diga, será que eu sofri uma alucinação, eu não ganhei esse tipo. Foi que se não tivesse, ia ser um governo chão, para mim, não é nada. Foi aqui que me deram o título, não foi aqui. Mas aí, eu cheguei, na secretaria dos conselhos, e encontrei, um funcionário, que sabia. Disse, não foi aqui, sabia tudo. Então, eu quero me dirigir, aos funcionários, dessa universidade, uma pessoa dele, Paulo, cadê ele? Ele está aí, levou-te, eu sei que está, que eu pedi que ele vinha. É isso aí. Eu vou confessar algumas fraquezas que eu tenho, eu disse que era um setanejo macho, mas, eu sou um chorão, um horroroso, eu choro, é uma coisa horrível, porque, numa moça bonita, o choro fica até bonito. Mas, um velho feio, setanejo velho feio, ah, meu Deus, é uma coisa mais constrangedora, é um camarada como eu, chorando, pois bem, mas eu choro, que é uma desgraça, pois bem, no dia que eu cheguei, a reitora, ligou para a professora Maria José, porque foi ela que requereu, para a universidade, me dar esse título. Aí, a professora, foi falar no telefone, aí começou a chorar, aí eu, muito obrigado, professor. Aí ela chorava, de lá, e eu, de lá, fogo é triste, fogo é triste. Mas, enfim, eu, eu quero me dirigir a ela, porque eu estou muito grato, por receber esse título, muito grato mesmo. Eu estou muito grato, principalmente, porque eu estou vendo, o velho professor que eu fui, eu comecei a ensinar aos 17 anos de idade, ensinava português. e depois eu fui ser professor na universidade, eu só parei aos 70 anos, aos 68 anos, foi quando eu parei de ensinar. Eu gostava muito dos meus alunos, está certo? E um dos maiores orgulhos que eu tenho é que eles gostavam de mim também. Nunca passei batido, nem um ano, sem ser maravilhoso. Eu sei que isso é uma coisa até feia de dizer, mas eu digo, porque, está certo? Aí o pessoal diz, não, eu não digo isso por vaidade, não, eu digo é por vaidade mesmo. Está certo? Pois bem, aí eu estou muito contente, porque, quando eu comecei essa luta, em defesa da cultura brasileira, e na universidade, pronto, eu vou dizer, eu falei uma vez, para um auditório desse tamanho aqui, já faz tempo, em São Paulo, estavam todos estudando, quando aqui. Aí eu disse, eu disse, olha, a universidade brasileira ensina de costas para o país e para o povo brasileiro. Isso é um absurdo. Eu disse, eu vou provar a vocês, o que eu estou dizendo. Aí eu disse, quantos aqui já ouviram falar? Eu disse a eles, Emmanuel Kant, e Emmanuel Kant, foi o maior filósofo alemão do século XVIII. Quantos aqui já ouviram falar, ou já leram o nome de Kant? Eu disse, não precisa ter lido ele não, eu quero saber, se viu falar no nome, e lê-lo alguma vez. Todo mundo levantou a mão. Aí eu disse, pronto, acabo de afirmar, Emmanuel Kant, era o maior filósofo, alemão do século XVIII. O maior filósofo de língua portuguesa do século XVIII, era Matias Aires. quem aqui já ouviu falar nele? Muito bem, tem um ali que, pronto. Mas aí, não, e se eu disse lá, aí, só um, aqui eu já vi três, lá, só um, só um, levantou a mão, só um levantou a mão. Aí eu disse, vocês estão vendo, Matias Aires, o maior filósofo de língua portuguesa do século XVIII, era brasileiro, e paulista, como vocês. Enquanto Kant, todo mundo já tinha ouvido falar, Matias Aires, só aquele que está ali, aquele estudante que está ali, ouviu falar. Aí eu vim para ele, ele disse, companheiro, você ouviu falar de Matias Aires numa aula, ou leu algum livro dele? Ele disse, nenhuma coisa, nem outra, é que eu moro na rua, que tem o nome dele. É terrível, não é? Pronto. A gente acha graça, porque a história é engraçada, mas o que está por trás disso, é uma coisa terrível, não é? Quer dizer, nós ignoramos, eu vou dizer, eu vou dizer uma coisa a vocês, para vocês verem que coisa bonita. vocês sabem que na visão barroca do mundo, o mundo é visto como um palco, e a vida como uma representação, não é? Isso é muito comum na visão barroca do mundo. O grande Calderon de la Barca, tem uma peça chamada, o grande teatro do mundo, onde Deus é o autor, e os diversos personagens representam a humanidade. Shakespeare, na peça Macbeth, ele apresenta, ele tem uma frase também, onde representa isso, não é? Ele diz, a vida é um conto, narrado por um idiota, não é? Um conto cheio de sonhos e de fúria, mas que nada significa. Um pobre ator que dá cambalhotas, e logo se retira do palco. Pois bem, dentro dessa visão, vejam que coisa bonita, Matias Aires, além de ser o pensador que era, escrevia muito bem. Vejam que coisa bonita. Vocês me dêem um sinal se isso é bonito ou não. Que são os homens, mais do que a aparência de teatro? A vaidade e a fortuna governam a farsa desta vida. Cada um se põe no teatro com a polpa com a polpa com o que? A fortuna e a gala o põem. Ninguém escolhe o seu papel. Ninguém escolhe o seu papel. A sabedoria popular nordestina, eu passei outro dia em um caminhão escrito, pai pobre é destino, sogro pobre é burrice. É isso que ele diz. Não é bom? Não é bom. Então, ninguém escolhe o seu papel. Cada um recebe o que ele dá. Aquele que sai sem fausto nem cortejo e que logo no rosto indica que é sujeito à dor, à aflição e à miséria, esse é o que desempenha o papel de homem. A morte que está de sentinela em uma das mãos segura o relógio do tempo. Com a outra, a foice fatal. E com ela, de um golpe certeiro e inevitável, dá fim à tragédia e fecha a cortina e desaparece. Não é bonito? Vamos aplaudir. Então, quando eu criei o movimento armorial na década de 70, era no sentido de resistir contra o processo de descaracterização e de vulgarização da cultura brasileira. Processo esse, infelizmente, ainda hoje em curso. Mas nós vamos ganhar essa briga. Aliás, nós vamos ganhar não. Nós já estamos ganhando. Nós já ganhamos essa briga. A gente ganha essa porcaria. Eu vi ali, quando eu entrei, choro do quintal ao municipal. E vi o retrato de Capiba, lá entre outros compositores. Essa briga está e ganha. Está certo? A gente não pede, não. Esses peixes, a gente vai pegar. Aí, como se não bastasse, aí veio o Maracatu para cá, não é? Agora, vejam bem, Machado de Assis, dividiu, dizia que no Brasil existiam dois países diferentes. O país real e o país oficial. Dizia ele, o país real é bom, revela os melhores instintos. Mas o país oficial é caricato e burleso. Isso é um retrato da dilaceração brasileira que desde o século XVI começou. Está certo? O Brasil oficial ao qual o Brasil oficial ainda hoje é mais claro, mais rico e mais poderoso. E o Brasil real, o povo do Brasil real é mais escuro e não tem poder nem futuro. Mas é desse Brasil real que brota essa beleza toda que a gente viu aqui. Adotá-la por nós que somos do Brasil oficial. Então, vocês vejam, eu não estou dizendo isso como crítica a eles nem a universidade. Não é culpa da universidade nem a culpa desses belos jovens que aqui fizeram o Maracatu. Mas vocês vejam que é culpa da nossa sociedade. É culpa de todos nós. é culpa do Brasil oficial que ainda não acertou a integral o povo do Brasil real à nação. O índio foi representado por uma não foi nem um branco foi uma branca. Tá certo? O índio não tem um índio aqui na universidade. E o Maracatu eu não estou dizendo como que é isso que eu estou dizendo eu disse a uma filha minha eu tenho uma filha da minha altura galega louro ela passou na minha mulher o cabelo louro e como a minha filha gosta de tudo isso entrou no Maracatu nunca jogou é mais poquimical aquela figurinha magra, alta, branca aí disse pra ela o rosa está ótimo você é uma negra completa a gente vê então vocês vejam que infelizmente a grande maioria aqui era de brancos quer dizer isso é um sinal muito ruim não pra vocês o Maracatu é um sinal muito bom de que a universidade do Rio de Janeiro a universidade estadual do Rio de Janeiro está está ensinando não de costas pro país aqui já se sabe da importância de uma manifestação cultural como essa mas na sociedade na sociedade a injustiça continua no dia no dia não uns três ou quatro dias depois da chegada dos portugueses aqui um dia ou dois depois da chegada dos portugueses aqui Cabral recebeu dois índios dois jovens levaram pra lá Cabral não desceu ele pertencia ao portugueses ele não é doido ele sabia lá o que mandou os outros tá certo quando viram que os índios não matavam aí trouxeram dois pra Cabral ver ele recebeu numa cadeira de espaldar alto com um colar de um colar de ouro vir lá na carta de caminha o capitão o recebeu sentado numa cadeira de espaldar alto a figura do rei com os pés numa alcatifa e um rico colar de ouro pendendo do pescoço aí diz ele quando os índios chegaram apontaram pro colar de Cabral e depois apontaram pra terra dizendo que tinha ouro lá na terra eu fico vergonha porque é o primeiro intelectual a carta dele é uma beleza mas ele tava mentindo nisso aí mas mentindo porque os índios não sabiam o valor que ouro tinha pra um índio era muito mais importante uma anta que eles matassem do que ouro e ele ia lá dizer olha tem isso aqui isso é mentira ele tava agradando os poderosos que é a coisa mais feia que o intelectual pode fazer mentindo pra agradar os poderosos eu fico com vergonha não tô tirando o valor da carta dele a carta dele é muito importante mas tem essa mocha agora vocês vejam pois bem depois ele conta ele conta que os índios ficaram cansados e se deitaram no chão e dormiram olha não há maior prova de boa fé nem de inocência do que essa eu não sei vocês eu não duro com ninguém olhando pra mim tá certo se tiver olhando pra mim eu fico de olho eu sei lá não é então esses dois índios dormiram olha isso é a imagem é a imagem do que ainda hoje existe não tô falando só dos índios não os índios aí nesse momento são representantes de todo o povo do Brasil real que nesse momento eram eles Cabral representa a semente do Brasil oficial Cabral Caminha os outros todos representam e estão assentados na cadeira dele com rio colado de ouro ao pescoço os índios são a primeira cimento do povo do Brasil real pois bem toda a minha luta desde que eu assumi desde que eu assumi a secretaria a a a diretoria do departamento de extensão cultural da Universidade Federal de Pernambuco é no sentido de dizer que nós do Brasil real temos que olhar pra o povo do Brasil real eu disse Brasil real nós do Brasil oficial temos o dever de olhar pro Brasil real e temos a obrigação de descobrir que a arte deles é a arte que corresponde ao nosso país essa é a arte que corresponde ao nosso país como vocês estão olhando aqui tá certo? então eu fico muito orgulhoso porque um dos títulos que mais me orgulham na minha vida é o título de guerreiro e rei de honra do Maracatu piaba de ouro do Recife vejam bem tem gente por aí que é presidente de ouro eu só é rei guerreiro e rei de honra que é uma coisa mais linda e agora como se fosse pouco vou ser sagrado pela Império Serrano imperador da Pedra do Reino já soube no sertão do Pernambuco mas vou ser agora sagrado aqui no Rio de Janeiro na capital cultural como imperador da Pedra do Reino que aliás a história do meu filho esse aí é rei rei da Pedra do Reino a gente todo ano no fim de maio vai lá pra Belmonte onde aconteceram os acontecimentos da Pedra do Reino eita coisa filme professor aconteceram os acontecimentos mas tem nada desculpa aí nós vamos pra lá e ele monta num cavalo e eu monto num outro e só que ele vai de verdade ele são 30 quilômetros pra ir 30 quilômetros pra voltar eu falsifico que é uma coisa horrorosa eu eu saio e chego mas no meio tá certo eu só faço a figura eu saio um ano aí houve até uma coisa porque eu saí num cavalo e cheguei no outro aí aí descobri a falsificação aí o pessoal dizia oi e você não saiu do outro cavalo eu disse ele cansou do meio de caminho foi bem então eu tava contando o embaixador Mário Gibson está aqui e eu conversei com ele sobre isso a gente e nós escritores e artistas eu chego já aí tá eu não dá nada não tá eu eu tenho esse ponto de contato com o Fidel Castro eu falo demais é uma coisa horrível mas diz que ele faz discurso de seis horas mas vocês fiquem tranquilo eu já cronometrei o meu é só isso aqui é só essa besteirinha que tá aqui e eu já cronometrei dura somente quatro horas trinta e oito minutos e vinte e seis segundos mas então eu tava contando ontem que é uma coisa perigosa pra os escritores e artistas de modo geral é o demônio da vaidade eu eu na idade é um sentimento natural desde que não vire uma coisa mórbida não é desagradável antipática mas eu tô com medo de ficar assim de ficar convencido porque repare eu chego aqui doutor Lores Carlos eu nome ela ali aí guerreiro e rei de ouro do piaba de ouro agora eu vou ser imperador da pela do rei né romano aí eu tô com medo de ficar porque eu vou contar uma história aqui cometendo um agafe mas eu vou contar existiu aqui um escritor e eu vou dizer o nome dele porque era muito vaidoso mas ele era até um vaidoso simpático porque era sumido ele ele confessava que era vaidoso mesmo era meu conterrâneo do nordeste ele chamava-se Gilberto Amado aí ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras e no dia que ele foi eleito ficou encarregado de recebê-lo um grande brasileiro nascido e criado aqui no Rio de Janeiro um conterrâneo de vocês chamado Alceu Amoroso Lima eu tive a honra de ser amigo do doutor Alceu uma figura extraordinária aí doutor Alceu recebendo Gilberto Amado fez um discurso de forma beleza no dia seguinte ele telefonou para a casa de doutor Alceu doutor Alceu não estava atendendo dona Maria Tereza a mulher de doutor Alceu aí ele disse mas dona Maria Tereza que beleza de discurso Alceu fez ontem de noite o que eu achei lindo aí dona Maria Tereza pois é doutor Gilberto muita gente hoje já telefonou para nós aqui dando parabéns realmente uma repercussão muito boa eles também não admiram não um assunto como eu qualquer coisa qualquer discurso sai bom então eu estou eu estou vendo a hora vocês imaginem eu 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 vou ser a império encerrando no carnaval do anquete vai me coroar aqui imperador da pera do rei se ela for bem classificada eu sou capaz de dizer também não admira não com um assunto como eu bom então quando eu assumi que a a diretoria da para a extensão cultural eu criei o movimento arboreal com o sentido de lutar contra o processo de descaracterização e divulgarização da cultura brasileira e chamei alguns músicos dançalinos escultores um grupo de gravadores pintores para me ajudar para a gente lutar fazendo do movimento armorial uma bandeira de luta e agora e agora aos 74 anos eu estou começando a ver que a cimento está vejam que coisa maravilhosa aqui esses jovens eu estou com 74 anos tudo bem porque eu sou muito acusado de arcaico eu estou lá me incomodando de ser arcaico repare eu sou arcaico porque defendo a cultura brasileira eu digo então tem gente lá que faz aquele tipo de música desagradável que não tem quem agrede eu vi uma vez uma entrevista se ele só se limitasse a tocar já era ruim mas ainda dava para suportar mas além disso falo aí é que adonaram foi bem aí disseram a ele com um sotaque desagradável tanto do entrevistador como do entrevistado o sotaque não é de estado nenhum está certo não é eles vieram me dizer uma vez que aquele sotaque que eles usam lá é uma média da pronúncia do Rio de Janeiro quanto de São Paulo em primeiro lugar me digam como é que se faz uma média da pronúncia do Rio de Janeiro quanto de São Paulo eu não sei isso é mentira eu estou me enrolando não é e depois eu acabei de dizer eu fui amigo do doutor Alceu doutor Alceu era nascido e criado no Rio de Janeiro e não falava daquele jeito não com aqueles miados daquele chiado que não tem que aguentar eu fui amigo de um grande paulista nasci de criado em São Paulo chamado doutor Carlos Pinto Alves também falava em português não tinha isso não eu estou falando aquilo não é de estado nenhum eu já fiz uma pesquisa e outro dia eu vi eu estava vendo uma novela de televisão aí apareceu uma mocinha a mocinha estava sentada no sofá aí entrava um rapaz ela aí disse você erra? ele disse erra isso não é de estado nenhum foi bem aí os dois lá falavam com esse sotaque todos os dois aí ele disse olha me diga uma coisa como como é o nome do teu grupo eu disse é zero mas zero por que zero? ele disse porque zero uma forma perfeita bicho eu pergunto a zero uma forma perfeita na tua cabeça é quanto ela vale porque zero uma forma perfeita aí disse aí ele disse e qual é a tua proposta? qual é a proposta do grupo? ele disse a nossa proposta é uma proposta de renovação da música brasileira sabe? nós estamos fazendo uma coisa completamente nova sabe? aí ele disse completamente nova por que? ele disse porque a turma aí está toda ligada no rev e nós fazemos um hard e a nossa senhora mas uma proposta de renovação da música brasileira por que fazem o hard mas tenha paciência e eu tenho que aguentar uma desgraça dessa? não aguento nada aí 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 ele disse pô mostra aí mostra aí um exemplo mostra aí um exemplo dessa coisa de renovação aí ele pegou a guitarra assim pegou a guitarra assim e disse o negócio é ter cultura pra cusper na estrutura o negócio é ter cultura pra cusper na estrutura aí cuspia o negócio é meu é a paciência hein e ele achou isso uma maravilha tão grande não repetiu menos de 30 vezes não então aí por eu me opor aí sou arcaico se se contra isso é ser arcaico assume não tem conversa não tá certo mas aí eu respondendo a eles meu Deus daqui a pouco eu chego no no grupo no grupo gente não é já pensou então vejam bem eu eu não sei falar com aquele negócio de transparência não eu trago tudo na munheca eu não sei se tá dando pra ver tá olha olha o que tá escrito aqui deixa eu ficar aqui que é arte no Brasil uma história de cinco séculos tá vendo o que tá por trás daqui é um preconceito horroroso uma discriminação horrorosa porque isso indica o que que a arte no Brasil começa quando os portugueses chegaram então e o que os eles fizeram eles tinham que botar aqui uma história de cinquenta séculos quinhentos anos são cinquenta séculos não são não quinhentos anos não eu quero cinquenta mil cinquenta mil anos quanto é não sei não é por aí tinha que ser quinhentos séculos pronto tinha que ser uma história de quinhentos séculos porque olha aqui vejam bem chega já repare aqui é eu trouxe dois desenhos pra mostrar a vocês tá vendo é esse aqui é do grande pintor suíço do nosso tempo Paul Klee um artista de vanguarda de primeira linha dos pintores do século XX esse aqui isso aqui é uma pintura rupestre feita pelos antepassados dos nossos índios tem mais de três mil anos agora me diga uma coisa vocês veem qual diferença de qualidade eu não vejo não tá certo pra mim é muito bonito isso e é muito bonito isso e pra meu gosto pessoal eu volto nessa aqui ainda acho essa dos índios mais bonita do que a de Klee acho mais imaginosa a de Klee tem aquela dureza meio suíça e a do índio brasileiro que pintou isso aqui infelizmente nós ignoramos o nome dele eu tô escrevendo um romance e eu inventei um nome pra ele Irobo Ké isso aqui foi de autoria de Irobo Ké grande pintor índio brasileiro foi bem eu mando vamos aplaudir aí um dia eu dava aula de filosofia da arte aí quando eu levei isso aqui pra meus alunos eu organizei isso aqui de propósito vejam bem é o mesmo assunto eu peguei por acaso seis touros investindo e botei um na frente do outro como se fosse obrigado aí aí eu perguntava pros meus alunos pra acabar com essa história de arte arcaica e arte de vanguarda eu perguntava meus alunos qual é o que vocês acham mais moderno e mais de vanguarda a maioria escolhia esse aqui que aliás é um belo touro né aí quando eles escolhiam eu digo esse aí é do século XV esse aqui tem 40 mil anos esses dois são do século XVIII são de Goia e esses dois são do século XX são de Picasso eu não vejo diferença eu pessoalmente prefiro também esse aqui pra mim é o mais bonito é o mais bonito que o de Picasso e mais de vanguarda do que o de Picasso então eu não me incomodo não se eu passei arcaico junto com esse pode ele pode pegar tinha um um o herégeo oficial da minha terra tá peruá porque na cidade do sertão tem 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 o doido oficial não é o o o mentiroso oficial e o e esse era o herégeo oficial de Itaperuá Galdino do Bois ele dizia Deus nosso senhor me garantindo daqui até eu morrer é carne de sol com farofa rapadura do cariri água fria de quartinho uma rede e a sombra do juazeiro pra me espichar nela o céuzinho dele ele pode dar quem quiser que a mim não me interessa não eu não subscrevo as palavras dele não porque eu tenho uma visão religiosa do homem do mundo mas pra ficar se ficar e se marcar que é isso aqui a modernidadezinha dele eles podem ficar pra elas que a mim não me interessa não eu quero ficar com esse bom então é outra coisa eu vou terminar de mostrar a figura senão a gente não sai daqui hoje não isso se vocês pegam qualquer manual brasileiro qualquer manual brasileiro de teatro vocês vão encontrar duas coisas duas afirmações a primeira de ordem mais geral segundo essa afirmação o teatro universal nasceu na Grécia não é nos cantos de Dionísio etc etc e na mesma linha da arte brasileira de uma história de 500 anos que o teatro brasileiro começa com o teatro jesuítico não é bom em primeiro quanto a primeira eu acho que é uma coisa é uma coisa pra mim clara que o que nasceu na Grécia foi o teatro grego não é porque o teatro japonesio não nasceu na Grécia não é o que nasceu na Grécia foi o teatro grego e o teatro brasileiro não começa com os jesuítas não os jesuítas trouxeram uma contribuição importantíssima começou foi aqui isso é uma cena de teatro indígena que quando os purgueses chegaram aqui já encontraram isso e por acaso é um teatro de máscaras tá vendo como o teatro grego primordial é um teatro mítico personagens míticos religiosos vejam que coisa de vanguarda aqui o cenário é composto por uma pintura aqui esses personagens são deuses e nós temos aqui o começo do teatro brasileiro o começo disso se juntando ao espetáculo negro e ao espetáculo ibérico também que é muito importante então esses três juntos deram origem a essa maravilha aqui vejam que beleza tão vendo é um príncipe não é quem conhece aqui o quadro o homem do elmo dourado de Rembrandt vai ver olha isso é um retrato da minha aqui feito pela minha querida amiga morine bisiliado que é uma entusiasta do Brasil como eu é uma brasileira nascida na Inglaterra vejam que coisa linda não é esse é o teatro brasileiro o espetáculo popular brasileiro nacional brasileiro eu sempre cito a importância não estou esquecido a importância de outras etnias que vieram depois não eu falo principalmente nos portugueses negros e índios porque foram os primeiros mas são importantíssimos para nós as raízes culturais judaicas árabes ciganos não é japonesas eu tenho uma grande opinião pelo teatro japonês não é Bertolt Brecht quando quis renovar o teatro alemão lançou mão do Noi do Kabuki aqui no Brasil nós não precisamos disso não porque a gente tem o nosso para renovar o nosso teatro a gente pode pegar aqui isso aqui é um samurai brasileiro estão vendo isso é uma coisa da mais alta importância a gente não pode deixar e a gente com essa riqueza a gente vai abandonar deixar de lado foi bem então essa preocupação chegamos essa preocupação que eu tinha inclusive no teatro no movimento armorial nós começamos pela música e eu me vi muito imediatamente diante das chamadas cantigas velhas que eu aprendia quando era menino e que eu não sabia eram rumôs ibéricos então dá para tocar o rumôs da bela infanta tá olha aí então esse grupo gesta que é um grupo daqui do Rio de jovens como vocês estão vendo nenhum deles é arcaico todos eles têm cabelo não é então vocês vão ver que beleza e outra coisa veja aí isso foi aquele instrumento que Daniel Bitter tá ali é uma rabeca tá certo? olha vocês vão me desculpar a vaidade mas foi o movimento armorial começou hoje eu estou vendo grandes violinistas eruditos em São Paulo por exemplo como José Eduardo Gramani em Minas Gerais um grande violeiro mas quem começou isso foi a gente tá certo? na época ninguém dava valor era instrumento de cantador não dava valor a cantador quanto mais era o instrumento que ele tocava mas aí a gente começou essa pregação e tem um som lindo a rabeca é um violino rosto tem um som que parece uma viola de gamba é uma beleza foi bem aí Antônio José Madureira um grande músico que apoiou o movimento armorial eu cantei pra ele isso que eu cantava esse romance que eu cantava quando era menino eu como cantor mas vocês vão ouvir reparem é chorava a infanta chorava na porta da camarinha perguntou-lhe o rei seu pai porque chora filha minha eu não choro senhor pai se chorasse rasos tia todas eu vejo casadas só a mim vejo sozinha procurei do meu reinado filha quem te merecia só achei o pão de olário e esse já mulher havia o pai de minha alma esse mesmo é que eu queria mande aqui chamar o conde pela vossa escravaria palavra não não eram ditas já o conde chegaria que quero vossa majestade com a minha senhoria quer que mate a condessa pra casar com minha filha o conde é tão safado que obedece mando que mate a condessa pra casar com minha filha e traga a cabeça dela nessa dor na bacia ela pode uma mulher escapa porque Deus intervém e mata a infanta na hora que ele ia matar a mulher o bicho eu tenho raiva de eu não nada porque eu acho mulher muito melhor do que eu porque é um povo muito melhor do que eu fico com gargonha eu faria isso com a minha mano de jeito de então Antônio José Madureira pegou esse tema e desenvolveu e agora o grupo gesta o arranjo para mais crescendo Daniel Madureira e ele fez um arranjo Antônio Madureira fez um arranjo especial para o Night de instrumentos e nós vamos ouvir vocês vão ver que beleza de música tá certo tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui de cima, do pavimento superior, pela janela gradeada da cadeia onde estou preso, vejo os arredores da nossa indomável vila sertaneja, da terra agresta, espinhenta e pedregosa, batida pelo sol esbrazeado, parece despremer com sopro ardente, que tanto pode ser o arquejo de gerações e gerações de cangaceiros, de rudes piatas e profetas, assassinados durante anos e anos entre essas pedras selvagens, como pode ser a respiração dessa fera estranha, a terra, esta onça parda em cujo dor habita a raça piolhosa dos homens, mas pode ser também a respiração fogosa dessa outra fera, a divindade, a onça malhada que é a dona da parda e que há milênios acicata nossa raça, puxando-a para o alto, para o reino e para o forte. A divindade, a na 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 Com isso, concluímos a nossa aula. No momento em que eu agradeço, profundamente sensibilizado, essa honra que a Universidade Estadual do Rio de Janeiro me concedeu, eu quero louvar esse valoroso grupo de jovens que está segurando a chama da cultura brasileira. Quero agradecer, peço desculpas a todos vocês pela maneira desordenada que eu tenho de falar, eu só sei falar assim, e agradecer também a atenção com que me ouviram. Muito obrigado a todos pelo título e pela atenção com que me ouviram. Gostaríamos de convidar a professora Marília Barbosa, presidente da Fundação, do Museu da Imagem e do Som, para uma saudação a essa solenidade da UERJ, em nome do Encontro Nacional de Pesquisadores de MPB, que está sendo realizado neste teatro. Olha, eu queria inicialmente pedir às pessoas que aguardassem um pouquinho, que vão ter uma grande surpresa ainda. o Museu da Imagem e do Som, que durante toda a semana está fazendo aqui essa comemoração. Estou muito nervosa, muito emocionada com o que eu acabei de assistir. Tudo o que eu acabei de ouvir aqui entra em sintonia absoluta com o motivo da minha vida, com o motivo maior. Eu fiquei tão emocionada que eu deixei até de ficar zangada por terem trocado o meu nome. Por quê? As referências que o professor Eliano Suassuna fez, esse Marília Barbosa, é alguma coisa que eu cultivo com muito carinho, porque esse garfo Barbosa eu ganhei exatamente há 32 anos, numa história de amor muito bonita, que só foi interrompida porque Deus quis. Porque a Kenga Caetana me fez essa falseta. Então, aqui, eu, o Museu, há 32 anos, Ariane Suassuna esteve lá e fez, você prestou o seu depoimento para a posteridade. Esse depoimento está saindo hoje em livro, aqui, juntamente com o depoimento de Jorge Amado e de Ferreira Goulart. Vocês vão entender agora a minha emoção. Ao assumir a presidência da Fundação, uma das minhas propostas foi que levar os depoimentos que estão guardados lá e que, com muito pouco acesso pelo público, levar esses depoimentos a um público maior, transformando em livro. E a minha primeira escolha foi, recaiu sobre os depoimentos de Ariane Suassuna, Ferreira Goulart e Jorge Amado. Por quê? Porque eu queria que, pelo menos o primeiro, nós fizéssemos uma homenagem a três pessoas que estivessem vivas. Daí, o nome do livro Literatura Viva. E, mais uma vez, a Kenga Caetana fez essa falseta e levou o Jorge e que não está aqui conosco. Mas o Jorge está dentro do coração de todos nós. Então, em nós, eu queria fazer a entrega, primeiro, do primeiro volume que saiu do fundo ao professor Ariane Suassuna. Primeiro, é isso que eu vou fazer. E a outra coisa é que ele falou muito do Brasil real. E esse Brasil real, há muito tempo, saindo do Brasil oficial, foi a universidade que me ensinou a fazer a minha opção pelo Brasil real. E é dentro do Brasil que eu convivo e é o Brasil que eu estou tentando que esteja dentro do Museu da Imagem e do Som durante o tempo da minha gestão, pelo menos. E esse Brasil real, dessa gente escura, dessa gente pobre, mas dessa gente criativa, verdadeira e valorosa, emergiu dentro dessa gente, no museu dessa gente, uma instituição importantíssima que também faz parte da minha vida e justifica essa emoção que eu estou sentindo. é a comunidade do Império Serrano. E essa comunidade gerou um homem importantíssimo chamado Silas Oliveira. Essa versão maravilhosa do Maracatu que vocês viram, quando ela foi revisitada, quando ela foi reapresentada, quer dizer, é a outra forma da mesma situação, a ópera das ruas do Rio de Janeiro na escola de samba, ela ganhou uma voz pela voz de Silas Oliveira, que é o estruturador do samba enredo. Essa comunidade que tem dado tanta gente bonita para nós, brasileiros, para o nosso orgulho, teve também a sabedoria de homenagear o professor Ariano Sassone. ele tem vários títulos, mas eu acho que, como eu, o professor é o título de quem a gente mais se orgulha, por isso eu estou utilizando. Mas essa comunidade do Império Serrano, que também homenageou em 1989 Jorge Amado, está homenageando agora. E eu tenho, como é uma comunidade da qual eu sou biógrafa, eu também estou me atrapalhando um pouco, mas é emoção pura, eu queria ter a honra de chamar agora aqui uma representação do Império Serrano para, pela primeira vez, cantar o samba em homenagem a Ariano Sassone para ele e para nós aqui no palco. Boa tarde, gente! Está todo mundo aí? Aclamação e coração do Imperador da Pedra do Reino. Ariano Sassone. Esse é o tema 2002 do Império Serrano. Vamos embora, Maculay! Hoje o Império é a voz da razão onde vem a paz e a união e é muito mais que uma paixão sou o Imperador lá do sertão Hoje o Império é a voz da razão onde vem a paz e a união e é muito mais que uma paixão sou o Imperador e a luz do sertão 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 e oito vai além da imaginação o suco atente parei da terra desse poeta cantador cheio de vida cheio de sofrimento salve o lanceiro neguero do amor Cabra mais firmeza, que emoção, liberdade, esperança, ressurreição, a bondade, a maldade No coração, amor, verdade, eu encontro nesse chão Cabra mais firmeza, que emoção, liberdade, esperança, ressurreição, a bondade, a maldade No coração, amor, verdade, eu encontro nesse chão Vem que tem, tem azul, tem encarnado, tem numa comunhão de pé Lança em punho ao som da luta, desse sonho contrador Resgatando o passado, desse povo vencedor Esses reis tão sertanejo, descendentes de valor Na cavalgada parte, lá em Belmonte, na Serra do Catolé Tão linda minha cor de sertaneja, mato forte e altaneira do sertão Buscando na justiça a igualdade, empunhando a bandeira na coroação Hoje o império é a voz da razão, onde reina a paz e a união E é muito mais que uma paixão, sou o imperador lá do sertão Hoje o império é a voz da razão, onde reina a paz e a união E é muito mais que uma paixão, sou o imperador lá do sertão Sou o sol, sou o inclemente, oi, vai além da imaginação Sopro ardente, oi, vai além da terra, desse poeta cantador Sede de vida, gente sofrida, salve o lanceiro guerreiro do amor No coração, amor, verdade, eu encontro nesse chão Vem que tem, 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 tem encarnado, tem, numa comunhão de pé Lança em punho ao som da luta, desse sonho contrador Desgatando o passado, desse povo vencedor Esse gestão sertanejo, descendente de valor A casalgar da parte, lá em Belmonte, na terra do Catoé Tão linda minha cor de sertaneja, na suporte altaneira do sertão Buscando na justiça a igualdade, empunhando a bandeira na coroação Hoje o império é a voz da nação, onde reina a paz e a união E é muito mais que uma paixão Sou o imperador, lá do sertão Hoje o império é a voz da nação, onde reina a paz e a união E é muito mais que uma paixão Sou o imperador, lá do sertão sou o sol Sou o inclemente, oi, vai além da imaginação Sou do ardente, pare da terra, desse porta cantador Sede de vida, gente sofrida, salve no seu guerreiro do amor Cada macho firmeza, que emoção Liberdade, esperança, ressurreição, a bondade e a maldade No coração, amor, verdade, eu encontro nesse chão Cabra macho firmeza, que emoção Liberdade, esperança, ressurreição, a bondade e a maldade No coração, amor, verdade, eu encontro nesse chão Vem que tem, 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 tem anjo, tem encarnado, tem Numa comunhão de fé O lança em punho, ao som da luta, esse sonho encontrado Resgatando o passado, desse sonho vencedor Nesse gestão sertanejo, descendente se falou A cavalgar da parte, lá em meu nome, na serra do católico Tão linda a minha cor secadeja, marco forte a altadeira do sertão Buscando na justiça a igualdade, empunhando a bandeira na coroação Hoje império é a voz da razão, onde vem a paz e a união E é muito mais que uma paixão Sou imperador, lá do sertão Hoje império é a voz da razão, onde vem a paz e a união E é muito mais que uma paixão Sou imperador, lá do sertão Hoje império é a voz da razão, onde vem a paz e a união E é muito mais que uma paixão Sou imperador, lá do sertão Hoje império é a voz da razão, onde vem a paz e a união E é muito mais que uma paixão Sou imperador, lá do sertão Hoje império é a voz da razão, onde vem a paz e a união E é muito mais que uma paixão Sou imperador, lá do sertão Obrigado, gente Tchau Fumum 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 Eu... Eu tô com medo de chorar, mas... Veja o que aí Ele tá lá, no tabernáculo de hoje me contorou lá Eu quero que venha aqui receber o meu abraço para o Império Serrano. Eu quero abraçar o cantor, o Jandão do Samba. Quero que venha cá. O grande responsável por isso, que é Ernesto Manuel Nascimento, foi quem teve essa ideia. Foi ele quem teve essa ideia de fazer a aclamação e coroação do Imperador na Pedra do Reino, é o Carnavalesco, na Império Serrano, que apresentou, já sabe como... Já fez, os carros já estão sendo aprontados, já vi alguns. E então eu abraço a Império Serrano, nesse aqui, nesse aqui. E para representar as mulheres, eu vou escolher o arcaicazinha que está aí. Essa aqui, eu vou dar.